Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da cerimônia de sanção do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A cerimônia está marcada para acontecer aqui no Palácio Planalto a partir das 11 horas da manhã. A ideia desse marco é aproximar as universidades das empresas, tornando mais dinâmica a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país. E o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começaram as inscrições hoje. São quase 230 mil vagas para 130 instituições de educação superior, instituições públicas de educação superior. Para concorrer a uma dessas vagas, o estudante precisa ter feito o Enem de 2015 e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. As inscrições ficam abertas até o dia 14 e o resultado sai já no dia 18 desse mês. Leandro Alarcon, direto do Planalto.